Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje falarei sobre um tema que sempre atraiu muito as atenções, as divisões Panzer Alemãs. E explicarei como elas eram constituídas e quais os blindados costumavam fazer parte das suas fileiras. No início dos anos 30, Heinz Guderian, muito influenciado pelas ideias recém-publicadas do britânico Lidlhardt e do francês Charles de Gaulle sobre a guerra móvel blindada, propôs aos seus superiores a formação de unidades blindadas com uma dimensão maior do que o de um simples regimento. Mas a sua ideia foi rejeitada. Somente após a subida de Hitler ao poder em 1933, e graças ao apoio do seu mentor, o general Oswald Lutz, Guderian conseguiria seguir adiante com a sua ideia e implementar o conceito de divisão Panzer. Em 1935 foi criada a primeira divisão Panzer, seguida de perto pela segunda, cujo comando foi entregue ao próprio Guderian e finalmente a terceira. Entre 1935 e 1939, essas três divisões Panzer participaram de inúmeros exercícios e simulações, amadurecendo a ideia que mais tarde se transformaria naquilo que o mundo chamaria de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Nos anos 30, os blindados eram vistos como meros apoios para o avanço da infantaria no campo de batalha. Para os britânicos, franceses, soviéticos e americanos, o soldado de infantaria era a peça central na frente de combate, com os blindados servindo apenas para apoiá-los. Mas Guderian começou a implementar uma ideia completamente diferente, na qual soldados de infantaria é que dariam apoio aos blindados, algo que iria revolucionar totalmente o conceito da guerra. Para os alemães, ao contrário de todos os outros, os blindados é que eram as peças centrais, e todos os outros, soldados, aviões e artilharia, deveriam se conjugar para apoiar o seu rápido avanço pelo campo de batalha. Essa forma diferente de encarar a guerra, deu às unidades alemãs uma velocidade e uma capacidade de reação nunca vista antes no mundo. E foi assim que os alemães, empregando essa tática vista como revolucionária, e geralmente equipados com menos blindados do que os seus adversários, conseguiram dominar toda a Europa Central e grande parte da Rússia Ocidental, chegando mesmo às portas de Moscou. Mas então, como eram constituídas essas divisões Panzer? A constituição básica de uma divisão Panzer mudou muito durante a guerra. As primeiras eram formadas por dois regimentos blindados, e um regimento de infantaria motorizada, além de tropas de infantaria de apoio. Cada regimento era formado por três companhias de blindados, e uma companhia de mecânicos para reparações mecânicas. O regimento de infantaria motorizada era formado por duas companhias motorizadas, uma companhia de motociclistas, e uma companhia de metralhadoras e morteiros. Também tinha ao seu dispor um batalhão de infantaria motociclista, formado por três companhias de infantaria, uma companhia de metralhadoras e morteiros, e uma companhia de armas pesadas, normalmente grandes peças de artilharia. Esse era o núcleo de uma divisão Panzer no início da guerra, que contava também com outros batalhões e regimentos de apoio, normalmente encontrados em outros tipos de divisões, como por exemplo, um batalhão anti-tanque, um regimento de artilharia motorizada, batalhão de reconhecimento motorizado, serviços médicos, administrativos, e uma companhia de polícia militar. Durante a invasão da Polônia, da Noruega, da Holanda, da Bélgica e da França, entre setembro de 1939 e junho de 1940, essa era a composição básica de uma divisão Panzer. Nessa época, o número de blindados por cada divisão rondava os 250, e na sua maioria, eram os pequenos e leves Panzer I, Panzer II, e os Panzers 35 e 38T, com poucas quantidades do Panzer III e do Panzer IV. No início da invasão alemã da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, em junho de 1941, já existiam 21 divisões Panzer, mas a sua composição já era ligeiramente diferente. O número de blindados por divisão era menor, mas o aumento no número de regimentos de armas pesadas e de batalhões anti-tanque, compensava essa diminuição. Nessa época, o Panzer I já tinha sido retirado da frente de combate, graças a um grande aumento na produção dos Panzers III e IV, mas os famosos Tiger e Panther, só surgiriam alguns meses depois, em 1942 e 1943, respectivamente. No verão de 1943, alguns meses após a grande derrota alemã em Stalingrado, a Luftwaffe e a Waffen-SS também tinham divisões Panzer, com o número total de divisões blindadas saltando para as 44, com cada uma delas contando com uma média de 200 blindados. O número exato de blindados variava muito, e podia oscilar entre os 130 e os mais de 300 blindados por divisão, com as Waffen-SS tipicamente tendo mais blindados à disposição do que as divisões do exército regular. A partir do final de 1943 e até o final da guerra em 1945, as divisões Panzer eram compostas tipicamente por Tigers I e II, reunidos nos chamados batalhões pesados, com os Panthers e os Panzers IV formando a espinha dorsal da força blindada alemã, seguidos pelos Panzers III, que apesar de já cada vez mais afastados dos combates na linha da frente, desempenhavam um importante papel, principalmente na retaguarda. Os regimentos e batalhões de apoio anti-tanque eram formados por uma grande variedade de veículos, desde o famoso e sempre presente Stug III, que já foi destacado em vídeo aqui no canal, até o super pesado Elefant, com mais de 65 toneladas, e que também já apareceu em vídeo aqui no canal. As divisões Panzer foram concebidas para serem armas ofensivas, e desempenharam muito bem o seu papel nessa função, mas a partir de 1943, a maré da guerra já estava completamente a favor dos aliados, obrigando os alemães a assumirem uma postura meramente defensiva, algo para o qual as suas poderosas divisões Panzer não tinham sido criadas. Apesar da Alemanha ter perdido a guerra, o revolucionário conceito de guerra móvel blindada, serviria de base para a guerra moderna na segunda metade do século XX, com reflexos bem visíveis até os dias de hoje.